Pois é, estamos com esse rádio que não tem marca e que eu acabei usando como estudo de caso para os meus alunos do curso de rádio nós tiramos todo o esquema eletrônico dele em breve vamos publicar no site para quem quiser é um aparelho com das médias e curtas está praticamente pronto uma coisa que deu trabalho foi a cordinha dele tudo trançado aqui a sintonia dele é ao contrário vou comprar assim quando olhamos aqui e o ponteiro vai para a direita é frequência menor de acordo com o que está aqui no vidro dele então o capacitor tem que virar ao contrário do eixo para que aumente a frequência para a esquerda e você vê o capacitor abrindo deu um pouquinho de trabalho, não está completamente pronto ainda falta resolver o olho mágico que está com os cabos arrebentados então tem que recolocar, alto-falante recuperado, alto-falante com bobina de campo para quem nunca viu, alto-falante sem imã onde a bobina de campo funciona como o choque de fonte ou choque como dizem é uma saída push-pull só que é um push-pull diferente também com duas válvulas diferentes aqui mas que tem um resultado bastante bom, satisfatório osciladora, a frequência intermediária pré-amplificadora e detetora divisora de fase e push-pull com essa outra e a 80, nossa famosa 80 na fonte e agora o problema é o seguinte aí eu fiz o vídeo para mostrar para você capacitor de três sessões não tem uma amplificadora de RF então uma sessão está no primário do transformador de antena a outra sessão no secundário da antena e a outra sessão na osciladora aqui você vê que a osciladora e misturadora a parte misturadora está tirando aqui do próprio secundário da bobina de antena que está junto com essa sessão do capacitor indo aqui para a grade de entrada de RF algumas coisas interessantes desse capacitor uma coisa você vê é o seguinte aqui tem um trimmer que aqui está ajustado junto com o primário da antena para melhorar a sintonia aqui também tem um trimmer mas ele está totalmente aberto e tem um outro trimmer aqui do lado então o ajuste acaba sendo feito ali e aqui também tem um trimmer mas quem projetou optou por um capacitor na lateral aqui para o ajuste do oscilador e muito bem na hora de passar a cordinha eu percebi que eu ouvi um barulho de raspar e aí eu queria saber se algum capacitor aqui estava em curto circuito e foi o que eu achei eu achei um capacitor em curto mas veja só eu coloquei uma ponta do multímetro no chassi porque afinal o capacitor vai vai nele e a outra ponta do aparelho vai no capacitor e aí primeiro teste aqui só para ver se está tudo funcionando essa seção é da osciladora e veja bem tem um capacitor em série com esse capacitor e a bobina osciladora se não tivesse capacitor se esse variável ficasse juntamente com a bobina o multímetro ia apitar porque ia dar continuidade pela bobina como tem um capacitor eu posso fazer o teste direto aqui e não acontece nada mesma coisa no secundário da bobina de antena o que vai para a entrada de IRF da misturadora e nenhum problema já o primário da antena com esse capacitor tem ligação direta então se eu ligar aqui no capacitor eu tenho continuidade só que não é uma continuidade mesmo tem 5 ohms aqui isso é a resistência ohmica do primário desse aqui e eu não consigo saber se o capacitor está com algum defeito ou não porque apita o tempo todo então eu preciso desconectar temporariamente a ligação desse capacitor foi o que eu já fiz aqui para adiantar o vídeo vou soltar ele novamente e aí eu não devo ouvir o apito do multímetro vamos aqui colocar na posição totalmente aberto só conferindo o multímetro ok multímetro ok colocando aqui sempre bom dar uma esfregada para garantir o contato elétrico e vamos virar o capacitor e eu achei um curto-circuito está pegando aqui bem no começo bem no começo da faixa com o capacitor quase que completamente fechado tem alguma lâmina pegando geralmente mas não todas as vezes geralmente é a última lâmina que alguém acaba batendo aqui numa manutenção e entorta a última mas pode ser outra é mais comum que seja essa última aqui eu vou tentar resolver e aí volto dizendo onde que eu encontrei o defeito é claro que tem gente que faz estresse com lâmpada série se a lâmpada acender o capacitor está com defeito tem várias maneiras de fazer o teste eu faço aqui com o multímetro apitando bem tranquilo encontrei não era exatamente na primeira lâmina era na segunda agora perfeito sem arraspar a segunda lâmina da direita para a esquerda que estava torta mais precisamente essa lâmina aqui essa aqui segunda ou a penúltima ela pegava lá atrás então eu só puxei empurrei ela um pouco para lá você vê que as distâncias aqui parecem iguais agora e não tem mais problema quer dizer esse rádio não vai ter mais problema de sintonia no começo da faixa por conta de curto circuito de lâminas tudo em ordem agora e se você quiser fazer parte do nosso grupo do nosso curso de rádio estamos terminando esse estudo de caso vou fazer com os meus alunos ainda a olho mágico e logo em seguida nós vamos começar a fazer um projeto de um rádio autoral vamos fazer do zero montar um rádio com muitos detalhezinhos interessantes para acrescentar para enriquecer o nosso aprendizado esse aqui agora eu vou soldar o ponto ali que eu precisei desligar para fazer o teste desse capacitor mais precisamente é essa ligação aqui que eu tive que desfazer vou ligar novamente ali na bobina do primária da antena e ele com relação a sintonia vai ficar pronto só falta mesmo o olho mágico que estava totalmente veja aqui os cabos totalmente arrebentados vamos colocar de volta ver se o olho mágico funciona e assim encerra o trabalho desse aparelho aqui devolve para o cliente que ele comprou só isso mesmo foi essa aquisição dele ele é muito caprichoso e vai fazer uma caixa nova para esse aparelho aqui com alto-falante novo sintonizando funcionando tudo bem bonito tá bom então esse foi o vídeo de hoje espero que você tenha gostado deixa o seu joinha se você gostou considere apoiar o canal temos aí os meios de apoiar no pix no apoia-se ou simplesmente tornando-se membro aqui no youtube ou um joinha já ajuda bastante a gente certo então até a próxima um grande abraço um grande abraço Tchau, tchau. Tchau. Tchau.